Primeiro Ministro, o Bloco de Esquerda sempre esteve disponível para discutir fontes de financiamento da Segurança Social e até utilizar a TSU no que diz respeito à negociação com as empresas, por exemplo, cobrar mais TSU às que recorrem à precariedade e aos contratos. A prazo é uma medida que nós gostaríamos de ver implementada. E podemos discutir todas essas matérias. Agora, o que nós não estamos disponíveis é para medidas que premeiam quem pratica os mais baixos salários. E, Sr. Primeiro Ministro, diga-se o que se disser, todas as empresas vão poder recorrer a esta medida e isso significa sempre muito dinheiro para os bolsos cerrados e muito dinheiro seguramente para pressionar os salários para baixo. Sr. Primeiro Ministro, queria colocar-lhe uma outra questão sobre um debate importante que temos tido e que teve aqui lugar a semana passada sobre o Novo Banco, que é um dossiê em aberto e que o Bloco de Esquerda nos preocupa bastante. Bem, já todos sabemos que PSD e CDS, com a ajuda do Banco de Portugal, Carlos Costa, basicamente mentiram ao país dizendo que a resolução não ia ter custos quando, já se sabe, custa milhares de milhões de euros. Sabemos mais. Sabemos que os custos futuros do Novo Banco também serão sempre imputados de alguma forma aos contribuintes que mais não seja por garantias que os privados eventualmente interessados no Novo Banco vêm a pedir e aqui tivemos um debate em que foi claro a seguinte divisão. A esquerda defende-se o controle público do Novo Banco porque já que pagámos, mandamos e porque achamos que assim se defende melhor o país. À direita, considera-se de forma dogmática que o melhor é sempre vender a privados e, aparentemente, continuam a achar alegremente que ainda não foi dinheiro público suficiente para a banca privada e, portanto, querem continuar a limpar bancos privados com dinheiros públicos e a entregá-los a privados. O Partido Socialista teve uma posição sui generis, disse que dependia de quem dava a melhor oferta, de quem é que custava mais ou menos. Sr. Primeiro Ministro, se vamos pagar, se já pagámos e vamos continuar a pagar contribuintes o Novo Banco e sabendo que se vendermos o Novo Banco 70% do sistema financeiro do nosso país fica em mãos estrangeiras, não haverá aqui também uma precaução, um cuidado sobre a economia portuguesa, que exige uma decisão de ter o Novo Banco como um banco público. O dinheiro já o perdemos, mas queremos mesmo perder o controle sobre o sistema financeiro. No Bloco de Esquerda achamos que é possível reduzir as perdas do Novo Banco sobre os contribuintes. Acreditamos que é preciso fazer melhor, que a resolução foi mal feita, que houve quem tivesse sido protegido e não devia ter sido protegido na resolução e houve quem pagasse o que não devia ter pago. E esse trabalho deve ser feito, mas se for feito com o Novo Banco Público poderemos proteger as contas públicas e o interesse estratégico nacional. Se for feito com o Novo Banco privado perdemos o dinheiro público e o que dizemos é que o sistema financeiro português fica completamente entregue ao estrangeiro. isso não preocupa ao Governo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Primeiro lugar, as negociações são da competência do Banco de Portugal. O Governo aguarda o decurso das negociações. não quer fazer nada que perturbe as negociações e, no final, em função da proposta do Banco de Portugal, tomará uma decisão definitiva. Como disse aqui várias vezes na Assembleia da República, designadamente a questões que o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa muitas vezes me colocou, nós não excluímos nenhuma solução da nacionalização à alienação. Não excluímos e estamos disponíveis para aguardar e avaliar. Quando o Banco de Portugal nos comunicou formalmente qual era o ponto da situação e quais eram as soluções que iria aprofundar a negociação, nós dissemos três coisas que eu diria que são três linhas vermelhas que definimos quanto ao futuro. Em primeiro lugar, é essencial à economia nacional a continuidade daquela instituição bancária, designadamente pelo papel que tem no apoio às pequenas e médias empresas. E, portanto, soluções que passem pelo desmantelamento daquele banco, da sua eliminação com o banco de retalho e a sua alteração de perfil com o banco de financiamento da economia, é para nós inaceitável. Em segundo lugar, indisponibilidade para oferecer qualquer garantia pública e, portanto, o Estado não dará qualquer garantia de riscos futuros por qualquer comprador do novo banco. Em terceiro lugar, que era necessário avaliar o impacto que o resultado da operação teria no fundo de resolução porque esse impacto refletir-se nos encargos que o conjunto do sistema bancário terá de suportar para pagar ao Estado o empréstimo que o Estado fez e não pode ter um impacto, seja perturbador, da estabilidade do conjunto do sistema bancário. Portanto, foram três linhas vermelhas que definimos, o impacto que tem no conjunto do sistema bancário, a ausência de qualquer garantia por parte da entidade pública e, em terceiro lugar, a continuidade do banco enquanto um banco de cultura nacional que apoia a economia e, em particular, às pequenas e médias empresas. As negociações estão a decorrer, espero que tenham um bom resultado e, em função desse resultado, tomaremos a decisão de acordo com o princípio fundamental que é aquela que for a melhor solução para melhor servir o interesse público. Muito obrigado, Sr. Deputado.